Fala galera aqui quem fala é o NexD2 e galera é um seguinte no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma missão secundária bem da estranha mesmo vocês já estão vendo a localização aí cara essa missão é muito estranha mas no final dela vocês vão entender e também vai render para gente um troféu bem bacana então esse já ficou interessado no conteúdo já deixa um gostei já compartilha e vem com a gente galera é um seguinte né então a gente vai chegar nessa cabana essa cabana ela fica logo após que a gente desce ali depois que a gente procura a alçada do pé grande essa cabana tá logo abaixo e a gente vai conversar com o rapaz aqui e ele vai dar para gente essa missão i'm sorry i'll dry up what see i'm uh hey can i ask you a strange question i mean it sounds ridiculous but i'm on the level i don't have a clue what you just said well i'm sorry sport uh there's these funny rock carvings they look a bit like this okay yeah well the thing is i sort of like really badly have to find all of them now it's sort of a puzzle thing of me uh i know it sounds ridiculous but i'm on the up and up and it's really important little rock carvings yeah exactly little rock carvings what do you want to do with them well it's sort of very complicated and you'll think i'm jazzed if i tell you you're what drunk are you no huh i wish no i'm uh lost it's a long story can you find the carvings i have no idea well i sort of need them hey listen if you find them i'll pay you handsomely send me details if you can here's my card and if i can't well i'm sure you can't sport i'm sure you can't francis sinclair arthur morgan but i don't understand why do you need these things i told you if i told you you think i was on the hooch what i'm gonna have a lie down i don't feel very well and neither would you with and but hey what harm could it do so galera beleza ele deu pra missão pra gente aqui pra gente poder pegar esses entalhes na rocha então galera ele passou o papelzinho aqui com o cartão dele a gente vai procurar as localizações eu deixei pra vocês aí todas as localizações dessas esculturas na pedra para a gente poder procurar depois que vocês acharem toda a gente já volta tá então vou deixar vocês aí com o vídeo e a gente já volta e aí Tchau, tchau. 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 uma mensagem falando que a gente deve voltar depois de 24 horas para a gente poder pegar o nosso bônus então aqui a gente distribui né a gente envia todas as localizações tá e depois disso a gente recebe essa mensagem falando para a gente poder esperar 24 horas então o que que eu fiz né que vocês podem fazer também achar um lugar para dormir para acampar então galera aqui ó eu já dormi aqui as 24 horas né é eu tive que dormir duas vezes depois disso eu pego o cavalo e a gente volta de novo lá e agora dá como a missão atualizada a gente volta lá no correio para a gente poder pegar a carta tá então a gente chega até o correio para a gente poder pegar essa essa mensagem beleza e você vai ter que esperar por um segundo aqui galera a gente vai receber essa esse convite né esse essa cartinha ele pediram para gente ele falou que recebeu todas as localizações e que ele está de partida e pede para a gente poder voltar lá lá na casa para poder encontrar ele tá então a gente tem que voltar lá na casa para a gente ver o que que ele vai nos dizer Beleza E aí E aí E aí E aí galera chegamos aqui na casa e agora a gente vai entrar e vocês vão ver que bizarro que ficou essa missão velho é muito estranha essa missão todas as esculturas estão na parede e olha só o que acontece velho o oh hello can i help you oh i'm sorry for intrudin mrs sinclair yes how did you know i'm looking for your husband my husband yeah he's dead he's been dead since just before francis was born one year ago your husband francis is dead no this is francis my husband tom instead i'm a little confused yes i think you are what was your name that's not important excuse me e aí e aí e aí e aí e então galera tá aí vocês viram que a marca a mesma marca que aquele moço tinha lá no começo esse garoto também tem então quer dizer que na verdade não era o pai da criança e sim a própria criança que veio viajando do futuro muito legal essa missão cara eu tive um problema com meu save né e infelizmente tive que fazer de novo mas no final dessa missão a gente ganha um troféu de prata tá mas aqui não mostrou porque eu tive que gravar novamente essa missão já tinha que ter lançado é soltar ela muito tempo só que como eu tive que eu tive problema eu tive que fazer de novo então o viajante do futuro aí é tipo trunks dragon ball que ele voltou aqui para o passado então é isso aí espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo um abraço a todos e falou e aí